Modo Ativação A função de teste de ativação é projetada para gerar sinais para acionar componentes como luzes e lâmpadas, motores elétricos, eletroventiladores, bomba de combustível, entre outros. Existem três modos de ativação, momentâneo, contínuo e pulsante. Você também pode configurar os valores de corrente. Existem três modos de corrente.